Assim, que cê nega é um chato ou um barão, assim, assim, aí E duvido você beber comigo E no primeiro round já tá caído Aqui eu sou duro na queda, caçaceiro, gostou não Comigo cê passa o mal, com ação que pode comigo Então vamos a gostar No primeiro round já tá caído Se prepara, prepara, prepara os vígados Tem que ter feito pra beber comigo Se prepara, prepara, prepara os litros É legal que eu sou duro Se prepara, prepara, prepara os vígados Tem que ter feito pra beber comigo Se prepara, prepara, prepara os litros É legal que eu sou duro Eu sou duro na queda, caçaceiro, vamos lá Se apagando tudo assim.